O chefe de estado do país sul-americano disse que a obra foi um dos assuntos discutidos em sua recente viagem à China. Pequim deve participar da construção e do financiamento da ferrovia. Foi aprovada a assinatura de um memorando para iniciar os estudos básicos para este projeto. A ferrovia deverá unir os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, para que possa integrar os mercados do Brasil, Peru e China. O presidente indicou ainda que a ferrovia não vai passar pelo sul do Peru e pela Bolívia, mas pelo norte do Peru, por razões de interesse nacional, que não especificou. O objetivo do governo em La Paz é ter acesso à ferrovia para que possa distribuir seus produtos em portos dos dois oceanos. Segundo estimativas iniciais, a ferrovia terá um custo de 10 bilhões de dólares, o equivalente a 25 bilhões de reais.